E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Adolfo do canal Fã do Nascar. Vamos falar um pouquinho de Kansas aí da Cup Series que aconteceu. Mais uma corrida do playoff, a segunda. Um segundo vencedor que não é do playoff. Parece que essas coisas acontecem de propósito, né? Mas não. O Bubauala se ganhou, na verdade ele dominou o final da corrida, não tem reclamar. Foram 70 voltas ali que ele deu conta, mostrou, acabou a boca de muito crítico. Mas enfim, deixa eu falar um pouquinho mais no final. Novamente Logan, largando na frente e perdendo rendimento no meio da corrida. Isso é algo que parece ser bem comum na vida desse cara ultimamente. Mas também não terminou mal. Quem se deu mal? Harvick, que bateu novamente e acabou perdendo pela segunda corrida consecutiva. Precisa ganhar no playoff porque a situação dele não é boa. O Tyler Reddick também, que deu aquela batida no muro com o pneu furado também, condenou a corrida, abandonou. E foi uma corrida, vamos dizer assim, equilibrada, bagunçada. Não sei, umas quantas bandeiras amarelas ali pra bagunçar. Também como na truck se notou os ajustes dos carros ao longo da corrida. Ficou evidente o Logano, como ele perdeu o rendimento e os outros ganharam o rendimento. Então não se sabe dizer se o Logano continuou com o carro como estava. Os outros melhoraram, que é o que aparenta ser. Mas enfim, foi o que aconteceu. Hick Stenhouse, surpreendendo, quando todo mundo achava que ele podia correr bem, que ele podia chegar. Ele acabou dando uma porrada nos outros companheiros. Não, desculpa, foi o Eric Jones. Hick Stenhouse acabou batendo sozinho. Quem bateu no Harrison Burthard e Cori Ladiói foi o próprio Eric Jones, que meteu ali o carro entre os dois. Acabou dando um toquezinho. Ele saiu laser e os outros se ferraram. Sendo que um pouco antes, Cori Ladiói já tinha jogado o Ty Gibbs no muro. Acho que isso foram as coisas mais relevantes, como o Caio Busch conseguir rolar sozinho. A única coisa é que ele não bateu no muro. Não sei se por sorte, por perícia ou o que for. Ele foi bem. Aí falando do pessoal da Hendricks, tanto o Bowman, quanto o Byron, o Larson e o Eliott. O Larson e o Eliott literalmente pouco apareceram. Viu o Larson andando ali no top 5 por um bom tempo. Acabou terminando em oitavo. E o Eliott acabou terminando em décimo primeiro. O Bowman, que liderou 107 voltas, acabou em quarto. Também não sei se o carro dele ali perdeu o gás no final. E o Byron em sexto. São dois pilotos que estão no playoff e estão se mantendo ali. Logo mais vou colocar a classificação aqui. E aí com menos de 70 voltas, o Wallace assumiu a liderança. 67 voltas mais precisamente. Fez um pitch em bandeira verde. Saiu com um carro bom. Saiu na frente. Na verdade ele parou no momento certo. Isso é alguns segundos ainda na frente do Bowman, se não me enroloco. Depois o Bowman também foi ultrapassado pelo Remlin. E aí a gente viu ali o Remlin chegando até o final. Ele não conseguiu chegar nas últimas voltas, apesar de vir forte. Se tivesse mais umas 10 voltas, quem sabe aí a história não seria diferente. Mal dá tempo de falar muito dessa corrida, porque quinta-feira já vai ter a Strikes. Começa a segunda rodada do playoff. Sexta-feira já tem a Xfinity. Essa é a última rodada ainda da temporada regular. Vamos ter aí algumas disputas. Como eu sempre falo, Shadow Creed eu acho que é o único. Talvez tem alguma chance aí de entrar. Talvez por vitória. E a Cup no sábado, que é a última corrida que vai ser da Nasca no sábado desse ano. Voltando ali. Depois dessa bagunçada corrida, o nosso playoff ficou dessa maneira. Pra quem não percebeu, a regularidade paga, né? Paga bem. Christopher Bell quietinho, tá ali, tá lá. Primeirão, empatado em pontos com William Byron. Desculpa, empatado em estágios. Na verdade, Christopher Bell tem 58 pontos, enquanto Byron 48. Aí o Vardini tem 47. Então nós temos ali 10 pontos de diferença entre os dois primeiros. Danny Hemling já tem um ponto de diferença para o William Byron. Logan, 7. Ryan Blaine, 4. Alex Bowman, 30. Chase Vellett, 28. Kyle Larson, 27. Altschastain, 26. Daniel Soares, com 6. Tyler Redd, com 2. Austin Sivik, com 2. E aí, como diz aqui, na bolha. Kyle Busch, com menos 2. Austin Dillon, com menos 3. Chase Brisco, com menos 9. Kevin Arn, com menos 35. Quem escapa daqui? Kyle. Busch, Austin Dillon e Chase. Brisco tem chance. Os 4 têm chances de só ganhar essa corrida em Bristol. Mas se nenhum deles ganharem essa corrida, os 3 primeiros têm chance. O Rav, praticamente, ele está na missão de vencer ou vencer. Se ele não vencer, ele está fora dos playoffs. Por uma infelicidade. Eu apostava ele chegando até o último, mas... Também apostava pelo Kyle Busch, que a gente não sabe o que pode acontecer. Brisco tem um circuito pequeno, onde vários acidentes podem acontecer. É uma corrida, na minha opinião... Essa vai ser uma corrida bagunçada. Essa vai ser uma corrida acidentada. Vai ser uma corrida com bandeira amarela. O fato do circuito ser pequeno, você vai ter bastante retardatário atrapalhando. Isso pode ocasionar aí alguma batida, bandeira amarela e tudo o que acontece que a gente vê na Nascar. Ainda mais sendo uma última corrida de primeira fase de playoff. Então, a expectativa é que tenha aí uma baita de uma corrida para sábado. Na verdade, todas as três corridas vão ser sensacionais. Tanto a Twork como a Xfinet também vai vir com tudo. Então, a programação de sexta e sábado aí vai ser top. Vai ser bacana. É isso aí. Se você aguentou até essa parte do vídeo aí, dá o seu like. Contribui aí para o canal ajudando. É só se inscrever. Não custa nada aí de graça. E ajuda a divulgar o canal. É isso aí. Um abraço e até a próxima.